Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos no meu, no seu, no nosso canal e hoje para mais uma receitinha aqui do canal Cozinha do Edu. Aliás, eu sou Eduardo Gentil, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou fazer aquela receita gostosa para qualquer dia, mas que cai super bem com o almoço e de domingo. Vou fazer costelinha assada com batatas. E sem mais enrolação, já vai deixando aí o seu curtir, o seu gostei, que isso me ajuda muito no engajamento aqui do canal. Comente, compartilhe e se inscreva se não for inscrito aqui no Cozinha do Edu. No meu liquidificador, pessoal, eu coloquei cheiro verde, tudo picadinho, para facilitar o processo. Olha lá, tenho salsinha e cebolinha, eu vou no olhômetro aqui, não tenho uma medida exata aqui, mas em média, uma xícara. Para um quilo e meio de costelinho. Aqui, no meu pires, como vocês podem observar, eu tenho cinco dentes de alho e uma cebola média picada, eu casquei, lavei ela e piquei em cubinhos assim, para facilitar o processo. Então, cinco dentes de alho e uma cebola média inteira. Caso a sua cebola esteja muito pequena, você pode colocar até duas, ok? Vou colocar um bom fio de óleo aqui. Bom fio de óleo. Gosto de colocar também um pouquinho de vinagre, não muito. Quem preferir também colocar limão, pode estar colocando. É que hoje eu estou sem limão, então eu vou colocar um pouquinho de vinagre também, ó. Em média, uma colher. Vou colocar uma colher rasa, bem rasinha, de sopa de pimenta do reino. Sal, a gosto não, menino. Vou pegar aqui a colher que eu não tinha pego ainda. Então, sal funciona da seguinte forma. Para cada quilo de carne, independente do tipo de carne, você coloca uma colher dessa rasa de sal. Vou até tirar um pouquinho. Então, para cada quilo de carne, seja frango, carne suína, bovina, uma colher de sopa. Então, como aqui eu vou estar utilizando um quilo e meio, eu vou estar colocando uma colher e mais um pouquinho, assim, caracteriza como uma colher e meia. Tá ok? Então, essa é a regrinha básica para os quilos de carne. E vou colocar aqui uma meia xícara de água para poder ajudar aqui a bater. Aí, meus amores. Mais ou menos, não é muita água, não porque a cebola também vai chorar a água dela, né? Agora a gente vai levar e liquidificar por dois minutinhos. Até a gente ver que ficou bem líquido, tudo bem misturado. Por exemplo, aqui eu tenho um quilo e meio de costelinha. Eu lavei ela bem antes da gente temperar. Porque como na hora lá, você perde uma peça inteira e o açougueiro vai serrar, é bom você estar lavando. Ou quem preferir deixar de molho, eu só lavei. Porque no serrar, vem aquele pó, tudo do osso, né? E fica grudado na nossa carne. Então é bom você lavar ou deixar de molho. Aqui eu tenho o meu temperinho que eu já bati, olha. Não gravei para vocês, eu só liquidifiquei. Olha só. E ficou o sal no ponto. Muito saboroso. Temperos simples, básicos, né? Que na maioria das vezes, ficam mais gostosos do que muitos temperos, né? Temperos aí diferenciados. Então, pessoal, agora é só despejar aqui e misturar tudo muito bem na nossa carne. E deixar marinando. Aqui no caso, eu vou assar ela para o jantar, né? Então, ela vai ficar marinando aí em torno de umas 4, 5 horas. Tá ok? Aí depois, somente, mamãe tá com tosse aqui, gente. Tá um pouquinho gripada. Então, somente na hora eu vou descascar. Vou pôr umas 4, 5 batatas, picá-las ao meio. Vou descascar e misturar aqui também e colocar para não correr o risco dela escurecer. Tá ok? Então agora é só vir assim com o auxílio de uma colher ou com o próprio... A própria mão bem lavadinha. Um monte de cozinheira sempre limpa, né, meus amores? Eu perco as contas de quantas vezes eu lavo a mão quando eu tô na cozinha. Eu tô toda hora lavando a mão. Mas enfim, aqui dá para misturar perfeitamente só com o auxílio dessa colher aqui, ó. E vai ficar marinando aqui nesse tempero. Se você quiser fazer de um dia para o outro, também fica muito bom. Vai ficar melhor ainda. Se não, deixa aí por umas 4 horinhas no mínimo marinando. Também já pega o tempero muito bem. E esse tempero aqui, pessoal, para costela de vaca, para costelinha, para frango, ok? Batatas. Ele fica bom para qualquer tipo de carne. Então agora eu vou cobrir aqui com papel laminado e levar à minha geladeira por umas 4 horinhas. 4 horinhas, 4 horas e meia. E depois a gente vai assar e eu volto mostrando para vocês já com as batatas distribuídas na forma. E falamos mais sobre o tempo do forno e como eu vou fazer, ok? Passam aí que vocês vão ver. É uma delícia. Esse tempero aqui é maravilhoso. Então, até já, meus amores. Meus amores e a minha carne ficou, a nossa costelinha ficou aqui marinando por 5 horinhas na minha geladeira. E olha só, já distribuí elas aqui na forma. Cortei 4 batatas médias. Não cortei muito, coloquei algumas batatas aqui no meio, como vocês podem ver, para estar assando junto. E agora é só cobrir com papel laminado e levar para o nosso forno, que eu já deixei ele pré-aquecido a 200 graus. Ok? Então agora a gente vai pôr o papel alumínio. Lembrando que esse lado mais brilhante, voltado sempre para o alimento, né? Agora a gente veda aqui tudo muito bem. Gente, o cheiro que está esse tempero é maravilhoso. Serve para temperar qualquer tipo de carne. Fica muito bom. Aqui a gente veda muito bem. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus, como eu disse, por 10 minutinhos. E agora eu coloco lá, vai depender de forno para forno, vai variar muito. Mas vocês deixam por, no mínimo, uma hora. De uma hora até uma hora e vinte, mais ou menos, com papel alumínio. O meu que costuma ficar no máximo até uma hora, mas varia de forno para forno. Passado as primeiras uma hora, você retira do forno, tira o alumínio. Finca a pontinha da faca. Viu que a carne está cozidinha, macia, você já pode retirar o alumínio. E está deixando assar ali por mais uma horinha, uma hora e pouco, até que você vê que está douradinho no ponto que você gosta aí do seu assado. Ok? E nesse processo, depois que retirou o alumínio, eu costumo tirar umas duas vezes do forno. E aquele caldo, aquela gordurinha do caldo, de todo o tempero, que vai se formando, eu rego a carne por cima. Fico regando, faço esse processo umas duas vezes, para deixar ela bem suculenta e penetrando mais o tempero. Ok? Eu volto mostrando o resultado final dessa maravilha para vocês, e claro, para a gente fazer a hora da maldade. Até já! Meus amores, olha só que beleza, que delícia que ficou essa carne, o aroma que está... Gente, esse tempero é tudo de bom. E ele demorou exatamente... Deixei uma horinha no forno com papel laminado, né? Papel alumínio. Retirei. Estava tudo cozidinho. Deixei por mais uma horinha e vinte, mais ou menos. Tirei duas vezes. Fui regando com o tempero por cima, né? Com aquele olhinho que sai junto com o tempero e tudo. Para deixar ela suculenta assim. Olha que maravilha! Chega de falação, né? Bora para a maldade agora. Um pedacinho aqui. Meus amores, olha só. Olha a cor dessa batatinha, gente. Agora é só correr para o abraço. Meus amores, bora experimentar? Para vocês verem a delícia que ficou. Olha só. Gente do céu. Olha, começando pela batatinha. Vamos ver. Olha só. Bem assadinha. Massinha. Dá água na boca, né? Olha isso. Nós vamos pegar aqui a carne. Olha isso, meus amores. Desmanchando. De tão macinha que ela está. Olha isso. Chega de maldade, né? Esse primeiro pedaço aqui é para vocês. Meus amores. Vou pegar aqui. Aceita? Muito bom. Tempero no ponto. O sal. Super suculenta. Saborosa. Olha, façam. Vocês têm que fazer aí. Que é muito boa. Olha a batatinha. Nem tão douradinha, mas amarelinha. Olha só. Tempero. Super pega na batata também. Tudo de bom. Por isso que eu falei para vocês da importância daquela quantidade exata de sal. Para cada quilo de carne, uma colher de sopa de sal. Um pouco mais rasa, né? Dois quilos, duas colheres. Um pino e meio, uma colher e meia. Gente, não tem como errar assim. O sal fica exatamente no pão. Nem mais, nem menos. E mais um pedacinho, né? E mais um pedacinho, né? Olha só. Batatinha agora junto com a carne. Que maravilha. Meus amores. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa costelinha deliciosa. Assada com batata. Com aquele tempero maravilhoso. Indico muito a vocês que façam. Que vocês não vão se arrepender. É um tempero que serve para costela também. Para frango. Enfim. Outro tipo de carne suína. Casa super bem. Gosta de acompanhar o nosso canal. Os nossos vídeos. Chegou até aqui? Então curte, comente, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito. Ativa o sininho. Marca opções todas. Que assim toda novidade. Todo vídeo novo que eu trouxe aqui. Semanalmente. O YouTube te avisa. E você não fica por fora de nada. Combinado? Posso contar com vocês? Vou ficando por aqui. Deixo o meu beijo grande e carinhoso. No coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês, meus amores. E até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo Cozinha do Edu. Sempre com umas receitinhas fáceis. Gostosas. Cotidianas. Do dia a dia. Caseiras. Para você fazer e dar certo. Ok? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.